Quando eu falei que o casamento dela chegaria ao fim, pouca gente acreditou, porque espiritualmente eles não são alma gêmea. Eles não vieram no reencarne para terem uma vida amorosa junto. Então, houve um tempo que ficaram junto, acabou, não voltam mais. Se divertiram e tudo certo, e vamos pra frente. Exatamente, mas o ano vai ser muito bom pra ela. Ela tá decolando, ela tá super bem. Vai ser um ano financeiramente, profissionalmente. Que bom, né? Vai se realizar muito. Nossa, eu fico até arrepiada, porque ela merece, é uma menina esforçada. É uma guerreira. Ela é. É uma guerreira. Ela não leva desaforo pra casa. É autêntica. Ela é muito autêntica. Mas uma coisa, Luciana, que ela diz que ela faz errado, é que ela expõe demais os relacionamentos. Isso é verdade? Isso pode atrair energia negativa? Ela já falou que ela não iria expor mais. Mas ela vai nas redes sociais, aí ela fala tudo. Isso é ruim? Prejudica ela, Roberto? Se ela traísse energias negativas, ela não tinha chegado onde ela chegou. Muito pelo contrário. Ela, o que vem espiritualmente, ela resolve porque ela é bem protegida. Ela tem uma proteção espiritual muito grande. É o que a Luciana disse. Onde ela chega, ela conquista. É verdade. A gente viu isso agora, porque inclusive o pessoal na internet brincou que foi o casal forrobodó do ano. Jojo é maravilhosa, também sou fã. Acho que ela tem uma força, mas foi o forrobodó, gente. Ah, mas foi a idade dela. A idade também que a Lu falou. Agora, Robério, muitas pessoas falaram que o Lucas, esse rapaz aí, ele tava tirando proveito da Jojo. Por quê? Ganhou seguidor, tá fazendo publicidade. Tudo bem que ele também passou a expor tudo, chora bastante nas redes sociais. Seria possível cravar que esse rapaz realmente, não me pega mal aí, mas é um aproveitador ou não? É difícil falar isso, né? É, assim, dá pra sentir na energia dele que é uma energia propensa pra esse tipo de coisa, de querer aparecer, de tirar proveito da fama da Jojo. Porque isso os fãs da Jojo falam muito. Mas é fã, né? Fã vai na emoção. Mas o plano espiritual sabe disso? Olha, é muito difícil alguém conviver amorosamente, sentimentalmente, se entregando a uma pessoa de como a Jojo. É muito forte a energia dela. E ela fala o que pensa. Ela é ela, ela é verdadeira. Fala mesmo. Então ela é muito forte e ele é muito sensível. Ele não tem uma força pra aguentar um relacionamento desse. Ela é um... Entendeu? Ela é muito frágil. Ela é frágil. Ela é intensa, né? Intensa. Ali tem que ter... Ela é intensa e a gente fica pensando depois de ver esse casamento relâmpago... E não esconde nada, ela mostra tudo. Então, isso também. É um espírito verdadeiro. É o bom e o ruim mostrar tudo, né? Porque todo mundo quer opinar também. Mas, Robério, em 2023, eu não sei se eu tô indo muito além, mas dá pra prever, dá pra saber se tem um homem, este homem que vai ser resistente no sentido de, já que ela é muito intensa, um homem que tem que talvez ser... Nossa, todo mundo quer saber essa pergunta, né? É, ela vai ter um novo relacionamento em 2023? Porque este rapaz aí, o Lucas, o ex, me parece que ainda é apaixonado pela ex-esposa, tá? Que esposa? Ah, ex-esposa. Ele ainda não conseguiu superar. Ah, Jojo, foi esposa dele, né? Ah, ah, não, tudo bem, eu falei que tinha outro... É que Lu, eles ficaram 10 meses, parece que não casaram. Não, não, mas eu falei que já tinha outro, ele apaixonado por ela, certo? É, ele tentou voltar com ela recentemente, apareceu chorando, ela não quis e pediu a medida protetiva. Jojo Toddynho, tem um novo amor em 2023? Como eu gostaria de errar essa previsão, eles não voltam mais, não tem mais volta. E Juju, em 2023, ela pode namorar alguém, ela pode ter alguém, mas não vejo um casamento. Pergunta, então as portas do futuro estão abertas para a Jojo? Ela vai ter um futuro brilhante em 2023? Muito aberto. Muito, muito. É o grande ano dela. Muito obrigado.